A herpetologia abrange os grupos de anfíbios e répteis. Esses vertebrados são extremamente importantes para o estudo da ecologia global. Eles possuem uma grande distribuição por todo o nosso planeta e, para sobreviverem nesses ambientes, desenvolveram adaptações ao longo do tempo, sendo umas bastante curiosas. Hoje, vamos listar algumas delas aqui. Língua explosiva A língua dessa salamandra tropical é considerada o músculo mais potente do mundo. Em sua boca, existem fibras elásticas que acumulam energia que serão liberadas na língua de uma vez só quando a salamandra vai se alimentar. A sua língua tem uma potência que pode chegar até 18 kW por kg de músculo. É praticamente impossível enxergar a salamandra se alimentando ou numa velocidade normal. Nesse vídeo, mostram em câmera lenta o exato momento em que ela captura uma presa. A cobra de tentáculos é uma serpente aquática do sudoeste da Ásia. Ela tem dois tentáculos na extremidade de sua cabeça, que atuam como sensores de movimento. Elas se alimentam basicamente de peixes e costumam ficar imóveis até que esses passem por ela. Nas tentativas de fuga da presa, a serpente consegue prever para onde eles vão com a ajuda de seus tentáculos que sentem as vibrações da água. E então, elas se movimentam em alta velocidade para a posição onde o peixe provavelmente vai fugir. Veja nesse vídeo em câmera lenta a posição inicial do peixe e para onde a serpente ataca. Lagarto clonador As fêmeas dessa espécie têm uma característica bastante peculiar. Elas conseguem se reproduzir sozinhas. Seus ovos têm a capacidade de gerar um embrião sem que haja necessidade de serem fecundados por espermatozoides. Outra característica bastante curiosa é que as fêmeas vão se comportar como se fossem um casal. Outra característica bastante interessante é que as fêmeas vão se comportar como um casal para que seja estimulada a produção dos ovos. Isso se segue como se fosse quase que um ritual de acasalamento da espécie. Outra característica bastante curiosa é que as fêmeas vão se comportar como um casal de acasalamento da espécie. Beleza fatal no vertebrado mais venenoso do mundo Filobates terribilis Esta pequena rã, que cabe na palma da mão, tem o veneno mais potente dentre os grupos dos vertebrados. Um único indivíduo da espécie consegue produzir veneno suficiente para matar de 10 a 20 homens ou até mesmo dois elefantes africanos. A sua cor em amarelo vivo é um alerta bastante chamativo para o seu nível de toxicidade. Muitas tribos sul-americanas costumam usar o veneno da rã para embeber as suas flechas em veneno e aumentar a sua eficiência de caça. Os membros da família Eudendrobatide costumam ser bastante venenosos, mas nenhum chega ao nível da Filobates terribilis. Talvez uma explicação para o fato de seu veneno ser tão potente seja o seu metabolismo extremamente acelerado. O seu veneno é dependente totalmente de sua alimentação, que é baseado em insetos, o quais elas incorporam substâncias químicas presentes no corpo deste para produzir o seu próprio veneno. A salamandra gigante chinesa é a maior salamandra e também o maior anfíbio do mundo. Ela pode atingir até 2 metros e pesa cerca de 20 quilos. É aquática e tem atividade majoritariamente noturna. A sua visão não é muito bem desenvolvida. Ela conta bastante com o tato e a eficiência do seu olfato. Infelizmente, a espécie é considerada criticamente em perigo de extinção. Isso ocorre pois as ações antrópicas têm devastado e destruído seu hábito. Além de sua apreensão para fins de alimentação. Perereca de cera Filomedusa salvagem Essa perereca da família Leila tem distribuição principalmente pela América do Sul. Ela possui a capacidade de passar bastante tempo no sol, pois secreta substâncias serosas pela pele, que a protege e reduz a perda de água. Um fator bastante curioso é que em 2011, alguns cientistas da Irlanda descobriram uma proteína nessa secreção de que teria a capacidade de inibir vasos sanguíneos. Isso poderia ser utilizado para o tratamento de tumores cancerígenos. E além de tudo, ela é muito simpática, né? A madura natura, tahtaruga Leileto. As tartarugas são conhecidas pelo aspecto do seu casco. Mas essa tem uma particularidade de sua aparência rígida e bastante espinhosa. Esses animais são ótimos caçadores e bastante agressivos. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos e até mesmo outras tartarugas menores. E possuem a capacidade de ficar submersas por bastante tempo. A sua mordida é extremamente forte e possuem a língua bipartíca, que é bastante utilizada para enganar as suas presas. Maior lagarta do mundo Dragão de Komodo Os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo. Eles podem chegar até 3 metros de comprimento. Esses animais têm a visão bastante aguçada e são predadores bastante eficientes. Eles são carnívoros. Eles são carnívoros e conseguem caçar presas extremamente grandes como búfalos. Eles se alimentam principalmente de carniças. A sua mordida é bastante forte e eles são venenosos. Inclusive, dentro dessa espécie, é possível observar o comportamento de canibalismo. Esses lagartos são animais solitários. São encontrados apenas em algumas ilhas da Indonésia. Salamandra de Fogo Salamandra de Fogo Salamandra, salamandra O nome salamandra significa réptil de fogo, apesar de um animal ser um anfíbia. Antigamente, acreditava-se que as salamandras não só derivavam do fogo, como renasciam e ressurgiam desse. Além de serem múmes, também achavam que estas tinham a capacidade de criar o fogo. Por isso, são sempre representadas como animais fortes e indicadores de presságio. Muitas salamandras costumam ficar escondidas em pedaços de madeira. Quando estes pegam fogo, devido ao aumento da temperatura, elas fogem. Além disso, algumas espécies têm a capacidade de liberar um líquido protetor. Provavelmente, a observação desses comportamentos, em junção às suas cores vivas, foi a necessária para que se criassem essas mitologias em torno desse animal. A maior cobra peçonhenta do mundo Cobra real A cobra real pode atingir até 6 metros de comprimento. Ela é bastante encontrada na Índia, onde é predominante o grupo das najas. Estas costumam ser bem menores e têm um veneno mais potente. Porém, a cobra real tem uma mudança bastante forte. Elas costumam erguer-se em um metro de altura quando se sentem ameaçadas, a fim de intimidar o seu oponente. Apesar disso, não é considerada uma espécie agressiva. Ela só utiliza seus métodos de defesa quando se sente extremamente ameaçada. Apesar disso, não é considerada uma espécie agressiva. Apesar disso, não é considerada uma espécie agressiva.